Cerca de 2 mil famílias do Movimento Camponês Popular, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar e da Comissão Pastoral da Terra ocuparam a Secretaria da Fazenda desde as 5h30 da manhã de hoje. Eles reivindicam a destinação de no mínimo 0,5% dos investimentos da arrecadação na agricultura familiar. Essa é uma mobilização que entrega uma jornada nacional de luta em defesa da soberania alimentar e contra a violência cometida às mulheres e contra o agronegócio. Em maio do ano passado, os integrantes dos movimentos dos camponeses também ocuparam a Secretaria da Fazenda para reivindicarem o projeto de lei da agricultura familiar e camponesa do estado de Goiás. De acordo com a coordenadora do movimento, em reunião com o governador do estado no ano passado, ficou acordado que o projeto seria aprovado, o que não aconteceu. Essa ocupação esse ano, a gente só vai sair daqui com garantias reais de que a lei saia da Casa Civil e vá para a Assembleia. Então a nossa desocupação aqui está condicionada à lei tramitar da Casa Civil para a Assembleia. As atividades de reivindicações dos movimentos acontecem em todo o país e caso elas não forem atendidas, eles vão permanecer no local sem previsão de desocupação.